Existem alimentos que realmente podem prejudicar seu rendimento em campo E esses alimentos tiram sua recuperação muscular, diminuem sua capacidade de performar nos treinos Você ganha menos massa muscular, cansa mais rápido E eles impedem de conseguir render 100% do que você pode em campo Tudo isso porque são alimentos inflamatórios Nesse vídeo de hoje nós vamos te mostrar os 5 alimentos que todo jogador de futebol deveria tirar da dieta E no final do vídeo nós vamos te dar um presente E pode ficar tranquilo tá, porque esse presente é gratuito, você não vai ter que pagar nada E vai te ajudar demais a você começar a se alimentar igual um jogador profissional de futebol E também outro detalhe, seja muito bem-vindo ao novo cenário de geração de atletas Cara, que sensação maravilhosa poder gravar com tudo de verdade aqui Dá chuteira de verdade, caneleira de verdade, camisa de verdade, espero que você esteja gostando A gente investe pesado aqui na produção gratuita de conteúdo no YouTube Pra que você consiga aprender aquilo que apenas 5% ou até menos dos atletas de futebol aprendem Pode ver, a maioria não investe o tempo pra poder ver conteúdos que agregue no futebol Como que a gente posta aqui no canal E semanalmente a gente tá postando conteúdo novo aqui Se você tá gostando, se você gostou desse cenário também Quer ver mais conteúdos como esse, quer se desenvolver no futebol também Conteúdo gratuito que postamos aqui Basta clicar no botão vermelho aqui abaixo E só não é inscrito no nosso canal e receber as notificações dos próximos vídeos E ah, nesse vídeo vamos mostrar os 5 alimentos que você tem que tirar da sua dieta E é o seguinte, tá? No final, se você não tiver nenhum desses 5 alimentos Nós vamos te dar aqui, simbolicamente, o troféu CR7 Sim! Que mostra que você é uma pessoa focada na dieta Assim como o Cristiano Ronaldo Eu sou o melhor Mas seja sincero, tá? Não é pra mentir Não minta Se você tá comendo algum desses alimentos Não roube Primeiro alimento que você precisa tirar da sua dieta Miojo Ele já vem pronto Miojo ele já é um macarrão que ele já vem pré-frito, né? Ele já vem frito na embalagem Muita gente não sabe disso Ah, não, eu tô comendo macarrão Mas é um macarrão que já é frito Antes dele entrar na embalagem e tudo mais E o pior é muitas vezes aquele peperinho ainda que você adiciona Que, pô, vai ter muito aditivo químico Vai ter, pô, muito sódio, principalmente Muita gordura saturada Então o miojo é um elemento que realmente não é muito legal E eu sei que muitas vezes tem a rotina de vocês Então eu coloquei aquele aqui Não que, nossa, nunca mais eu vou poder comer um miojo Mas, cara, evita Eu, na minha opinião, não sei se você concorda Mas, pô, também muita gente fala Ah, mas o miojo é rápido de preparar Pô, quanto tempo demora pra preparar um macarrão? Ao invés de fazer miojo Simplesmente faça um macarrão alho e óleo, por exemplo É muito melhor Coloca com ovo, um frango, uma carne, um peixe Muito melhor pra você que quer jogar futebol Você tá com miojo na sua dieta Seja sincero, tá? Se não, anota aí E vamos pro próximo Pra ver se você vai ganhar o troféu com o Chino Ronaldo Segundo alimento que você precisa tirar da sua dieta Salsicha Se vocês forem perceber Miojo e salsicha são alimentos baratos Então é barato É fácil de comprar É fácil de fazer Você coloca salsicha na água ali Que não sejam embutidos, né? Esse reset, mas fica até o final, né? Pra você saber quais são os cinco alimentos Terceiro alimento que você tem que tirar da sua dieta Que você tem que evitar É a mortadela 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 Pô, isso aí De lei, né? Cafézinho da manhã Pãozinho francês com mortadela Eu sei que faz parte aí do café da manhã Às vezes do lanche da tarde de muitos brasileiros E muitas vezes de muitos clubes também É muito comum ter nos alojamentos Pãozinho com mortadela Pãozinho com presunto Fala, pô, Lucão Mas é o que tem lá Eu vou fazer o quê? Você vai comer o pão com mortadela Não tem muito o que fazer, né? Mas assim Se você tem a possibilidade De estar evitando Ou mudando O tipo de proteína Que você vai utilizar ali Nesse pãozinho Nesse café da manhã Do lanche da tarde Cara, mude essa opção Procure alguma outra opção Com queijo Com ovo Com ovinho Com o atum Com a sardinha Não é mortadela, tá? Mortadela Se até agora Você não tem o miojo Não tem a salsicha E não tem a mortadela Na sua dieta Você não come Então você tá vivão Firme e forte aí Pra ganhar o troféu Com o Jornaldo Mas eu tenho certeza absoluta, velho Que nos próximos dois Você vai cair Não tem como Eu duvido Que você fique até o final nessa Duvido, impossível Ninguém vai ganhar esse troféu Ah, inclusive Na questão da mortadela Tem atleta Que tem uma dúvida Que é pertinente Será que pode trocar a mortadela Pelo peito de peru, por exemplo? Peito de peru É a mesma coisa O muda alto Pelo peito de peru Vamos dizer que assim Ele é quase a mesma coisa Ele é um pouco menos calórico Tem um pouco menos de gordura Do que a mortadela, por exemplo Então ele é um pouquinho melhor Mas ainda assim Entra na classe dos embutidos Então Embutido a gente geralmente Tenta evitar Mas não quer dizer Que a gente muitas vezes Não possa utilizar também Antes de falar Sobre os outros dois alimentos Todo esse conteúdo Que você está vendo aqui Foi retirado da aula 126 Dos nossos centros de formação Do Geração de Atletas Os melhores e piores alimentos Para o futebol Com o nutricionista Lucas Alsat O Lucão tem aula No nosso centro de formação De como fazer dieta Para emagrecer Para o futebol Ganhar massa muscular Os melhores suplementos Para o futebol Como fazer dieta Com pouco dinheiro E várias outras Sobre alimentação Para jogadores E também temos Mais de 130 aulas Agora que estamos gravando Esse vídeo Temos mais de 130 aulas Na nossa plataforma Focadas em todas as áreas A parte tática, mental Ganho e maturidade A parte técnica A parte física também Alimentação Gestão de carreira Tudo isso Na nossa plataforma Se você quiser se tornar Atleta do CFGA Ainda hoje O link está na descrição Você clica lá Segue o espaço Para fazer parte do Team GA Quarto alimento Que você tem que tirar Da sua dieta E agora todo mundo vai cair Ninguém vai ganhar o troféu Acha a cola tata Essa questão da adaptação Do paladar Isso é muito real Isso realmente acontece Você vai mudando ali A sua alimentação O seu estilo de vida Que você consome Você vai também Melhorando A sua capacidade De sentir outros sabores E não rejeitar Então por exemplo Você pega o doce De um chocolate au lait Pô, aquela explosão De açúcar doce na boca Aí você pega Uma fruta Que também é doce Mas você fala Meu, isso aqui não tem graça Porque é um doce muito ralo Não tem aquela explosão Então você acostuma Sempre com um sabor Muito forte Inclusive Vamos deixar no card Aqui Você vai poder clicar E ter acesso A um vídeo completo Que a gente fez Exclusivamente Sobre como um atleta De futebol Utiliza o whey protein Na dieta Então mano As dúvidas de quando usar Quais os benefícios Dose e tal Vai até tudo lá Se você clicar depois E assistir Que você vai entender certinho E se você é uma pessoa Que gosta muito de açúcar Que o paladar Daquele jeito Sabe? Parece uma formiga Você ama açúcar Velho Você vai precisar Se acostumar Com o seu paladar Com menos açúcar Não tem jeito E aí? Achocolatado você toma, né? Pode colocar aí Que você não vai ganhar O troféu CR7 Mas se tiver algum Cristiano Ronaldozinho aí Um robozinho Que até agora Não caiu Nenhum dos quatro Você tá muito próximo, tá? Mas falta o quinto agora Que mano Na moral Se você conseguir Esse cinco De verdade Se você não come Nenhum desses cinco É porque realmente Você merece esse prêmio Quinto e último alimento Salgadinho 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 Mas o salgadinho Ele tem essa característica De muitas vezes A gente olhar pra ele E enxergar um lanche Então o salgadinho também É muita gordura Tem também um valor nutricional Muito baixo Que é basicamente Açúcar E esse aí Por exemplo De milho Claro que vai ter amido Também É uma fonte de carboidrato Mas acaba vindo Com muito sódio Muito corante Muito aditivo junto, né? Às vezes em casa Assistindo um fio Com uma pipoquinha Aquela da vida Porque a pipoca É um alimento Que tem uma densidade Calórica mais baixa Tem muita fibra Então também é interessante Pra saúde intestinal Sociedade A pipoca também Ela tem bastante vitamina B, complexo B Pô, produção de energia É interessante E se você não gosta De pipoca Por exemplo Você pode trocar Por algo parecido Um quiabo Tá me tirando Tá ligado? Porque pelo amor de Deus O cara não gosta de pipoca Sinceramente Eu não sei O que pode colocar Na dieta do cara Não gosta de pipoca Sacanagem Mas de pipoca Você gosta, né? Mas de pipoca Você gosta, safado E aí? Ganhou o prêmio CR7? Seja sincero, tá mano? Seja sincero Pera aí que eu vou falar Sobre isso agora E ponto importante aqui Pelo amor de Deus Esses alimentos Não são seus inimigos Que se um dia Perdido Você comer algum deles Comer um miojo Uma mortadela e tal Acabou seu futebol Você não vai conseguir Mais dar drible nenhum E tal Não é assim Pelo amor de Deus Estamos falando aqui De alimentos Para serem evitados E você retirar O máximo Da sua dieta Tem opções muito Mas muito melhores Que inflamam muito menos A gente não entender Que não é tudo que inflama Nossa E eu ia inflamar Meu corpo Pô Tô lascado Não vou conseguir Jornar futebol Não, não é isso A questão é Você ter um ambiente alimentar Que seja mais Pro-anti-inflamatório Do que Pro-inflamatório Isso é importante No sentido de você Acelerar e melhorar Os processos De recuperação muscular E claro Procure o Nutri Para poder fazer a sua dieta E se você ganhou O prêmio CR7 Ficou 5 Realmente sem ter Na sua dieta Então toma aí Coloca um prêmio Do CR7 Para você Parabéns E continue assim É só isso E lembra do presente Que eu falei para você No início desse vídeo Então agora é a hora De te presentear Ainda não é o Natal Quer dizer Não sei se você está vendo Esse vídeo no Natal Mas o presente que vamos te dar É que nós temos Uma aula gratuita Que a gente retirou Do CFGA Falou que o Lucão Tem várias aulas lá Pegamos uma aula E colocamos disponível Aqui no YouTube Gratuitamente Por tempo limitado E essa aula É como ter alimentação Do jogador profissional É uma aula completa Aquilo que eu falo De carboidrato Proteína Gordura Como que suplementa O pré-treino Ele faz uma análise Inclusive Da dieta Do Cristiano Ronaldo O que é que ele come O que é que ele não come Porque ele come Tem alimentos Que você nunca imaginaria Que o CR7 Tem na dieta E essa aula está gratuita No final desse vídeo Vai estar anexada No card Você vai clicar lá Assiste a aula E vai entender tudo Agora corre tá mano Corre porque Qualquer hora dessa A gente pode tirar A gente retirou O conteúdo pago Da nossa plataforma Para que você pudesse Aprender mais E se você gostou do vídeo Fez sentido Então o conteúdo Que agregou Trouxe valor Que direcionou Por que não então Se inscrever no nosso canal Mostrar pra gente Que esse conteúdo Realmente foi importante Pra gente fazer mais E também pra você Ter acesso a conteúdo Quando chega mano Porque se você não se inscreve A gente vai postar vídeo aqui Você não vai ver Vai perder conteúdo E a concorrência maior Passa na sua frente Então se inscreve aí Clica no botão Se inscreve E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau Tchau